Fala galera, hoje a gente tá indo pra Petrolândia, no Rio Perimbó, a gente vai tampar lá. Estamos saindo de casa, são 7h45. Vamos ver como é que é. O tempo tá ruim. Então, isso aí vai ser pra sair da cidade cheia de turistas. Isso aí é realmente. Wild game. Wild game. É. Fala galera, agora a gente tá passando por Rio do Sul. Agora são 11h50, a gente morou pra comer. Atrasou um pouquinho, a gente atrasou uma hora mais ou menos. E tinha trânsito, e tinha acidente. É, a viagem tá sendo legal, tá sendo bacana. Estamos em Petrolândia. Spa que é a última, Spa não é a última cidade. Até Perimbó, até onde a gente vai ficar né. E é isso aí, esse é o meu relato. Então, como pode se ver, a gente chegou no fim do mundo. Ó animal, seu vai vindo. A gente chegou no meio do nada. Não tiver nada. Então, não vai dar pra ver quase nada. Lugar que é no meio do nada, velho. É muito natureza, pra quem curte mesmo. É foda cara, é massa. E é alto. Cara, olha esse lugar, velho. Cara, cara, que lugar foda, velho. E aí, agora a gente tá conhecendo a área. Vamos ver. Vamos deixar o carro aqui em cima. Vamos apertar. Vamos dar uma olhada. E aí, Kotaku. E aí, rapaziada. Agora são exatamente 15 horas e 7 minutos. Caralho, maluco. 3 horas já. E a gente tá montando barraca ainda, velho. A gente sai de casa às 7h30. É. E aí? Olha como isso tá ficando. Ah, moleque. Olha só essa fogueira, mano. Oi. Tô queimando aqui, cara. Mano. Saga só, cara. Olha isso, olha isso. Pô, é sacanagem, né? O cara vem tirar um sossego, tá ligado? E tem uns babacas que ficam com som alto, mano. Pô, sacanagem. Voltar, viu? Que coisa boa, né? Uh. Agora tudo molhado, não tem como sair aí. Já era fogueira. Que porco, Otávio. Cara, olha aonde a gente foi parar, cara. Ó, as varinhas aqui. Agora olha só. Ihuuu. Nossa, tem um quase escapando ali. O que a gente tem a falar, Otávio? Tirando a música do vizinho, é bem tranquilo, pá. Otávio culto. Ouvindo um rockzão. Lendo um Stephen King. Esse aqui, ó. Esse aqui não vou te faltar. Então, galera, já tá escurecendo. Agora são mais ou menos umas 8h e pouquinho. Nós estamos com fome. Na real que não tem muito o que contar hoje. A gente chegou aqui e o lugar é... Amanhã vou tentar mostrar mais o lugar. Se não chover... Ó as pingas, ó. Cara, o lugar é enorme. É muito grande. É muito grande. A única coisa mesmo, eu acho que é... Desses caras que estão do outro lado do lago. Que estão ouvindo som. E tá muito chato. Muito chato. Fora isso, cara. É uma experiência muito top. Chovendo ou não, já tá valendo a pena pra caramba. Se não tivesse chovendo, a gente estaria fazendo marshmallow na fogueira. Sentado na rede. Amanhã a gente vai tentar pescar peixe grande daí. A gente tentou, mas não conseguiu pegar nenhuma. A gente pegou só lambari. E é isso aí, cara. É nóis. Até amanhã. Boa noite. Tchau, galera. Parece... Slender, tá ligado? Cando agora. O que é que é isso aí? Parece... E aí, Kotaku, qual o seu relatório da pescaria? Fala, galera. Acordou 9 horas da manhã pra pescar. Quase consegui pegar um peixe, mas não foi dessa vez. Mentira. Bateu no braço de pau ali no meio dela. Fala, galera. Hoje é o segundo dia na lagoa. Tá legal, cara. Tá da hora, tá sossegado, calmaria, relax. A gente acordou cedo pra pescar, até agora a gente não pegou nada, infelizmente. Mas ainda tem bastante tempo. Mas a gente tenta pegar alguma coisa. A parada é que, pra quem vim, sempre levem o lixo que vocês trazerem pra cá, porque a gente encontrou vários negócios, então fica chato, né? Fica foda. Então é isso aí. Vamos lá, pegar ali. Vamos pegar ali. Vamos procurar ali. Vamos procurar aqui. Vamos fazer o negócio, pegar fogo. Tá frio pra c****. E aí? A gente fez uma batata doce na fogueira. Quente, tá quente gente Deu sol gente E agora a gente tá indo tomar um banho de rio Então galera, esse é o rio Que a gente vai tomar banho O Otávio não quis entrar porque tá muito, muito, muito Será que ele faz isso? Ah, 3, 2, 1, foi Que f*** Que f*** Que f*** Tiago gostosa Mas é relaxante Fechou então, ó Olha onde estamos Que mais? O que a gente tem pra contar o Otávio? A gente fez a batata doce, tava gostosa Fez lambarei, tava horrível Tava cru na real A gente não trouxe nada, tá ligado? E eu acho que pro não trazer nada Tá legal, sei lá, tanto faz na real A gente podia trazer mais coisas e tal Mas pelo menos a gente gasta menos E aí a gente pode aproveitar nos outras vezes Que a gente for pros outros lugares É, porque gasolina tá cara É, gasolina tá cara Na verdade a gente gastou mais com a gasolina A gente trouxe umas besteirinhas que não precisava ter trazido chocolate, tagodinho Mas basicamente a alimentação principal é batata e cup noodles E é barato, e é bom, sustenta e tal Então, cara, dá pra fazer um passeio desse daqui bem sossegado E na verdade assim, cara, tu não vai ficar em casa, tu vai sair, tu vai, sei lá, em um bar E o bar tu vai gastar isso, cara Ainda se a gente vier saindo dois E se viesse mais gente, ia rachar mais a gasolina e ia ficar bem mais barato E, pô, pode vir sozinho que vai ser, que é massa, cara Cara, é uma parada que eu tô indignado ainda É pelo fato de eu não conseguir ter pego nada Só esses lambarezinhos Mas isso não dá nem pra comer direito Porque a gente não trouxe óleo, não trouxe panela A gente tá bem rude isso aqui, né? O que daria pra fazer seria assar um peixe, sei lá, num graveto Só que eu não consegui pegar, velho O Otávio tá acendendo fogo aqui Já é absurdamente de noite, não dá pra ver nada Olha só, mas olha só Mano, mano Mano Ah, desculpa Eu estou tentando pescar ainda Cadê minha boia, gente? Sacanagem, mano Bora minha isca Que merda, galera Aconteceu um imprevisto Eu consegui pegar o peixe Tá, fui lá limpar o peixe na beira do rio Segurei com a mão esquerda e eu sou testo Então, o que acontece? O peixe fugiu, mano Dois dias pra pegar um peixe Quando pega, o peixe foge Aí, pá, beleza Vamos tentar pegar mais Ilumina aqui Acabou a luz É, agora a gente já tá aqui A gente deitou Vamos dormir e esperar o dia clarear Daqui a pouco já acaba a bateria da câmera também Então, boa noite E até amanhã Boa noite e até amanhã Bom dia, galera Cuidamos agora E estamos arrumando as coisas pra ir embora Estamos indo embora agora Olha só Muito bom Recomendamos Espero que vocês tenham gostado Então A gente gostou pra caramba Foi muito massa mesmo E se vocês gostarem Dá um like aí no vídeo Ajuda a gente a divulgar o canal Pra gente crescer E quem sabe Vai rolar muito mais viagens Então, né? Nesse caso E se inscreve no canal aí E é isso aí Valeu É nóis E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal